Então, continuando, você, vamos passo por passo, primeiramente você tem que sair da negação, entender a sua condição e a sua situação, certo? Depois que você descobrir a sua situação e você aceitar quem você é, do jeito que você é, com suas dificuldades, vamos dizer assim, você tem que ser criativo bastante pra achar uma solução, achando uma solução você coloca em prática, colocando em prática você vai estar demonstrando mudança, demonstrando mudança você vai estar alcançando mais pessoas pra te ajudar, demonstrando mudança você vai estar agregando mais pessoas pra te ajudarem na tua vida, porque as pessoas vão ver, olha, essa pessoa tá mudando, então a gente, então ela tá partindo pra normalidade, ela tá partindo pra volta da saúde, da vida, então assim, você tem que se ajudar primeiro pra depois as pessoas te ajudarem, você vai ter que ser criativo, ou então você vai pedir ajuda, se você não tem criatividade suficiente pra tomar uma atitude, você vai ter que pedir ajuda pra um profissional, pra um psicólogo, seja lá o que for que você precise, e você vai fazer em torno de você uma vida que ela é digna de que as pessoas gostem de você, não seja tóxico, seja, ame a você, acima de tudo sim, acima, acima de, de, ao ponto de se saber, se defender sim, mas não, não seja tóxico, porque se você for tóxico, você vai afastar as pessoas, mas se amar é bem diferente de ser tóxico, às vezes as pessoas, eu entendo que às vezes as pessoas não entendem isso, então assim, desejo muita felicidade, paz no coração, amor e fé, grande beijo!